Tem alguma coisa, alguma técnica que a gente pode fazer? Um tratamento? É, não, um tratamento. Pro leigo, pro precário, porque aquele pessoal lá que tá assistindo a gente agora, talvez não tenha condição de fazer uma consulta, não tenha nem condição, nem financeira, nem tempo, né? Porque é na correria, mas que a gente pode fazer em casa, algumas dicas pra quem tá lá em casa agora assistindo a gente, pra melhorar essa, pelo menos pra chegar no sono. Eu, por exemplo, não sei pegar no sono. Então, alguma dica que você possa dar, assim, que qualquer um pode fazer em casa, mas que se for uma coisa muito severa, obviamente tem que procurar os profissionais, seja vocês, os médicos, enfim. O que poderia dar de dica agora pra turma? A gente adoraria, né? Ter uma receita, a gente chama de receita de bolo. É, que vai ajudar todo mundo. Então, assim, realmente é complexo, sabe? A gente dá, porque são muitas coisas. Mas existem coisas que podem ser feitas? Sim, a gente conversou um pouco sobre os 10 mandamentos, né? E aí, outra coisa que a gente falou, pouco, é da questão de hoje, o quanto que a gente também, ao longo do dia, se expõe pouco à luz natural. Ok. Então, lembra que o cérebro precisa entender a questão de claro e escuro, né? Então, durante o dia, também é importante estar exposto à luz, mostrando que naquele momento, né, é hora de estar em alerta, pra depois, à noite, a gente ter o contrário, liberação de melatonina e etc. Então, uma dica seriam os 10 mandamentos. Outra dica é atividade física. Então, a atividade física tem uma função super importante, por conta daquela liberação, né, de adenosina, que vai ajudar a gente a pegar no sono, bem como, né, atividade física, especialmente quando a gente tá fora do peso, hoje, o que a gente sabe? Que a cada 10% de peso que a gente perde, a gente consegue melhorar em 26%, tanto de vezes que a gente para de respirar. Então, quase 30%, então é uma coisa boa. Só que perder 10% de peso corporal não é fácil. A gente pensa assim, 10%, né? Então, uma pessoa de 80 quilos, isso representa 8 quilos. É muita coisa. Exatamente, é muita coisa. Mas é um outro aspecto. E se observar, que eu acho que hoje o que a gente mais faz é negligenciar o sono por desconhecimento. Então, ah, tá tudo bem de eu dormir apenas 6 horas de sono, ou eu não me atento a esse tanto de sinais, é muito difícil uma doença se manifestar no nosso corpo da noite pro dia. Então, as coisas vão acontecendo. Então, lembra que Flávia falou? Um dos primeiros, das respostas agudas ali, é aumento de frequência cardíaca. Então, eu começo a ver que eu tô ficando mais acelerado, e eu acho, eu vou atribuindo a tudo, questão de trabalho. E aí, tudo bem, eu demoro a pegar no sono, e aí, às vezes, eu não vou pensar que pode ter um distúrbio do sono por trás. Eu atribuo aquilo como, ah, eu só demoro a pegar no sono, mas eu não tô pensando, será que tá alguma coisa já acontecendo com o meu sono que tá me fazendo ficar em alerta? Então, eu acho que é se observar, tentar dormir a quantidade, né, de horas necessárias, aplicar os 10 mandamentos e incorporar a questão de atividade física. Mas, comecem a pensar em sinais e sintomas que estão relacionados a problemas de sono. Então, quais são eles? Se eu ronco, se eu tô acordando cansado, aquela pessoa que chega no consultório e fala, eu não tenho problema de dormir de jeito nenhum. Eu durmo em qualquer lugar. Pelo contrário, eu durmo em qualquer lugar. Esse é o sinal. Esse é o seu problema. Dormir em qualquer lugar. Então, dormir em qualquer lugar indica, possivelmente, que você não tá tendo sono de qualidade. Quais outros sinais? Irritabilidade. Irritabilidade. Muita irritabilidade. Ansiedade. Depressão. Perda de memória, de concentração. Levantar a noite pra ir ao banheiro. Pesadelo. Boca seca. Suada, acorda suada. Transpiração noturna excessiva. Engasgos. Tremor, engasgos. Só que você vê que não são coisas do sono, né? É, pois é. E que se confunde. Ah, eu tô ansioso, mas é por causa do meu trabalho. Ou porque eu tô nervoso por causa do trânsito. Só que isso pode provocar, claro. Mas sabe a gota que pingou fora do copo? Que transbordou, que entornou o copo? Muitas vezes é porque aí o sono não te deixa, né? Regular o humor. E tem uma coisa só pra complementar, que eu acho que é legal falar também, é da relação do sono e dor que existe. Muita gente sofrendo com dor crônica e as dores crônicas, elas são potencializadas nos distúrbios de sono e os distúrbios de sono é causa e consequência, sabe? É uma relação bidirecional. Se você sente dor, você não dorme bem. Não dormindo bem, você potencializa a dor. E aí alguns medicamentos fortes pra tratar a dor pioram a qualidade do sono. E aí vira uma bola de neve. Então hoje a gente tem que se atentar pra isso, né? 30% da população sofre de dor crônica, 30% da população tem apnea do sono, 30% da população tem insônia e tem pessoas que tem tudo junto. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. É um problema de saúde pública.